Oi galera, tudo bom? Eu tô aqui com o Mami de novo. Oi pessoal! E a gente vai filmar um vlog pra vocês hoje, eu sei que vocês amam vlogs, então vamos filmar um vlog. E hoje tem muita coisa legal pra mostrar pra vocês, gente. A gente tá agora aqui no Shopping Morumbi, acabamos de chegar, né Mami? Isso, estacionamos. Estamos no estacionamento e a gente vai fazer um monte de coisa. Hoje é dia internacional da luta contra a AIDS, então a MEC tá fazendo um projeto muito bacana, apoiando essa causa, então a gente vai participar também, a gente veio aqui no Shopping Morumbi, a gente vai na loja da MEC, a Cabáqueda, aí beleza, vai estar lá. Eu vou mostrar tudo pra vocês, vou tirar fotos, vou filmar lá pra vocês. Depois nós vamos na MEC do Shopping Vila Lobos, ver a Fabi, a Lia também vai estar lá. Vai ser super bacana, gente. Vocês vão ver várias blogueiras, acho que vocês vão gostar bastante. E a gente vai fazer uma coisa muito bacana também. A primeira dica do Férias com Dripas, que eu quero dar pra vocês, que é você fazer uma ação solidária, gente. Você ajudar alguém, agora também em dezembro, no Natal. Muitas crianças não têm nem o que comer direito, quanto mais um brinquedo, alguma coisa assim pra deixá-las felizes no Natal. Então os Correios estão fazendo um projeto muito bacana, que é o Papai Noel dos Correios. Você pode ir em qualquer correio perto da sua casa, pegar uma cartinha de uma criança. Eles têm diversos tipos de cartinhas, você pode ler a cartinha na hora. E aí você escolhe o que é mais acessível pra você, o que você consegue comprar. E dar de presente pra essa criança no Natal. Então eu e o Mami vamos pegar agora com umas cartinhas, vamos comprar os presentes, já vamos deixar no Correio pra ajudar nessa causa. E a gente vai mostrar tudo pra vocês. Então vem com a gente que o vlog tá apenas começando. Música 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 Vamos lá comprar o presente pra garotada, gente. Música 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 Gente, eu tô aqui com a linda da Carla. Oi gente, venham pra Longe da MEC comprar Viva Glam pra ajudar as meninas. Isso aí. Música 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 A renda é toda revertida hoje, né? Música Música Beijo. Até a próxima. Música 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 A gente foi do shopping Morumbi, vocês viram a Ká? Que coisa fofa, gente. Ela é muito querida, foi muito legal conhecer ela, adorei. A gente descobriu várias coisas em comum, muito bacana, é uma fofa, foi demais. E acho muito bacana a iniciativa da MEC, né? De fazer um dia beneficente, né? Tudo que você comprar da linha Viva Glam na MEC vai reverter pra causa da AIDS. Então é muito bacana, eu comprei um batom, depois eu vou mostrar pra vocês, é lógico. Chegando em casa eu mostro tudo. Mami tá aqui. Oi pessoal, uma gracinha Ká. Não é uma fofa? Muito fofa, muito simpática, nossa. Gente, ela é muito querida. Desculpa se balançar porque a gente tá no carro, né? Em São Paulo, vocês sabem como é que é. Asfalto. Nossa gente, ela é demais, sério. Adorei conhecer ela. E a gente foi nos Correios, pegamos algumas cartinhas. Eu queria dar um toque pra vocês sobre isso, assim. Pra todo mundo realmente fazer isso, ir lá, ir nos Correios, pegar uma cartinha. Mas sempre ler as cartinhas antes, gente. Porque eu olhei assim, uma por uma, peguei todas as cartinhas que tinham no Correio e li uma por uma. E tinham várias cartinhas assim, que você via que eram crianças de 3, 4 anos. E as crianças estavam pedindo um tablet, um iPad, um celular. Então peraí, como que uma criança de 3, 4 anos tá querendo um tablet, um iPad, um celular? Então você vê que são os pais pedindo, sabe? Então a gente tem que ficar atentos porque a gente tem que presentear as crianças nesse Natal, né? Que é o mais importante. As crianças que não têm condições, que querem um brinquedo, que querem uma roupa, que querem... tem crianças pedindo até material escolar, gente. É muito fofo. Então acho que a gente tem que ficar atento a isso, sabe? Leiam as cartinhas, vejam a idade da criança e comprem de acordo com o que vocês puderem comprar. A gente pegou duas cartinhas, eu peguei uma e a Múmi pegou a outra. E a gente vai num outro correio amanhã, pegar mais duas cartinhas. A gente quer presentear quatro crianças aí nesse Natal. Eu vou presentear duas, Múmi duas. A gente pegou duas meninas. Uma queria um Ken e uma Barbie, a gente comprou, porque é muito fofo. A outra queria um brinquedo da Polly, então a gente comprou também. É muito bom você poder ajudar os outros, você se sente mais feliz. É muito bacana. Agora a gente tá indo pro shopping Vila Lobos, prestigiar a MAC de lá. E lá também vão ter várias blogueiras. Vai ter a Fabi Santina, vai ter a Lia do Just Lia. Então eu também vou filmar tudo pra vocês, lógico. Vou ver a coleção da Viva Grande lá também. Tentar comprar alguma coisa lá também pra ajudar nessa causa. E é isso, vocês vão acompanhar a gente aí nesse dia muito bacana, cheio de coisas pra fazer. Espero que vocês gostem. Daqui a pouco eu volto, hein? Beijo, dá beijo, Múmi. Beijo, meus amores. Ih, Múmi tá dirigindo. Múmi barbeira. Eu vou beijar assim que nem madame, só que a gente tá de batom. É, não pode beijar de verdade. Gente, que linda vocês são. São bonecas. Gente, a Lia linda aqui. Oi, tudo bem? Hoje a Dri tá aqui comigo na MAC. A gente vai fazer uma maquiagem diferente aqui. Ela que vai me ensinar. Não, ó quem fala. A boneca. Ó, de maquiadora. Mostra aí. E um beijo pra vocês que acompanham o canal da Dri. Beijo, gente. Você vai comprar. É, o que você vai me vender? Eu vou vender pra ela um batom da Rihanna. Ou um batom da Viva Glen, que é... Vamos ver. Vídeo cacetada. Vamos lá, eu sou assim, eu sou meio tosca. Vamos lá, vou mostrar pra ela. Vamos lá, quero ver o que a Lia vai me vender. Vídeo cacetada. Não parece que é só um batom. Parece que é um batom com pigmento, alguma coisa. Ah, eu acho que eu gosto muito. Lindo. Muito lindo. Bom, eu vou tentar na minha boca pra te convencer. Boa. Uau. Só levo se a Lia passar. Pronto. Vamos lá. Olha que lindo. Linda na minha. Conheceu demais. Conheceu. Vendeu pra mãe e filha. Vou comentar muito hoje. Vendedora do mês, Lia. Foi a fotográfica. Bom, que bom. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Obrigada. Já era. Já roubei pra mim. Beijo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E a Farra que a gente fez. Foi muito divertido. Na MEC do Vila Lobos. Com a Fabi e com a Lia. A Farra que a gente fez. A gente tomou champanhe. A gente se maquiou. Deu risada. Correu. Gente, foi muito legal. Fiquei mais de uma hora conversando com a Fabi e com a Lia. A Fabi. E altos papos. E altos papos. Uma querida. Com certeza vamos nos encontrar aí mais vezes. Porque são pessoas muito bacanas mesmo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. De acompanhar esse dia comigo. Hoje foi um dia bem intenso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um gostei. É só apertar o joinha aqui embaixo. Porque aí eu vou entender que vocês gostam de vlogs. E vou fazer bem mais pra vocês. Eu também não deixo de deixar aqui nos comentários se vocês gostam de vlogs. Se vocês querem que eu faça mais. Esse mês eu tô pensando em fazer vários vlogs pra vocês. Nesse projeto férias. Pra vocês passarem as férias comigo, né? Então se vocês gostam, deixa aqui nos comentários. Com certeza eu vou fazer mais pra vocês. E agora eu vou dormir. Porque amanhã eu tenho que acordar, filmar, editar, postar pra vocês. Tudo certinho. Porque agora são vídeos todos os dias, né gente? Então haja trabalho. Mas eu tô amando. É um projeto que eu queria muito fazer com vocês. Então eu tô amando. Não deixe de seguir também as minhas redes sociais. O meu Instagram que é arroba adripaz. E o Facebook que é o facebook.com.br conquiste você mesma. Eu postei todas as fotos lá no Insta, no Facebook também. De tudo que rolou hoje. Ainda tô postando que teve muitas fotos, gente. Eu tirei muitas fotos com as meninas. De tudo que aconteceu. Então tem muita coisa ainda pra postar pra vocês. Então não deixem de seguir. Porque lá eu vou postando tudo pra vocês o que rolou, tá bom? Então é isso, meus amores. Beijos rosas. E até amanhã. Tchau.